Passa Brunel e assume a ponta! Volta a ser líder! Agora é eu e Christophe Hahn! 1.4 a diferença! É 1.4! Christophe Hahn tenta se aproximar do brasileiro! Está na retocosta! Faz o curvão para a esquerda! Traz o carro agora com carinho, com cuidado! Puxa para a direita também o pequeno curvão! O carro dá uma enxergaada, velho é desgarrabo, né? O segura no braço! A ponta e o Hahn! Traste o oelho e o Brian Lake! Atrás do Brian Lake está o reino! O Hahn 100% mostrando o serviço! Segunda! Duas vezes em segundo lugar! Vem Brunel! Para completar! Vem para receber a bandeirada! Vem o brasileiro! Para o grito da galera! Vem para a vitória! Vitória! Vitória é do Brasil! Vem o Brasil! Vem se Brunel era terceira e a bateria! Tchau, tchau